Espaço do Vinho Uvas e Personalidades Então aqui estamos nós, mais uma variedade e um projeto novo que nós temos aqui exatamente para apresentar todos aqueles que são próximos da ADEGA, nossos conhecidos, nossos clientes, nossos amigos, através deste pequeno projeto de uvas e personalidades. Hoje temos uma pessoa que é próxima aqui à ADEGA, nosso cliente, nosso amigo, que é o Marcelo Fontoura. Bem-vindo, Marcelo. Quem é o Marcelo Fontoura? Agradeço o João por convite, agradeço aos telespectadores. Marcelo Fontoura, diretor de soluções da Ilimitada Performance Humana, empresa que inovou no mercado através de soluções honestas e eficazes para líderes, empresas, para todas as soluções voltadas para gestão, produtividade, toda melhoria que faça sentido para o lucro e para a produtividade de uma empresa. Nós atuamos no cenário nacional, já estamos em sete estados. Temos nossa matriz sediária em Curitiba e temos filial em Cuiabá. Temos nosso diretor, Everson Juarez, que é o idealizador e eu sou o cofundador do negócio. Então, nós temos essa ideia de entregar essas soluções mais eficazes e não que tome tanto tempo do empresário, mas tanto tempo necessário e ele invista o recurso ideal para poder gerar o resultado que ele precisa. Então, nós temos como ética o esmero, todo o carinho na entrega, o respeito pelo tempo, como a gente já falou, do empresário que sabe que é muito concorrido, ser empresário no país é difícil. Então, nós trazemos essas ferramentas de maneira mais eficaz para que ele possa realmente ter resultados. Então, nós estamos aqui trazendo todas essas informações mais apuradas para que o empresário possa se sentir abraçado, já disse assim. E a partir desse momento, nós ficamos à disposição para todo o empresário que tiver dúvidas e pode entrar em contato conosco. O Marcelo viu, através de um primitivo italiano, o gosto pela abelha. O que é que puxou para o Marcelo essa ideia fundamental de assim? Eu vou ajudar nesse desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, nós vemos, João, que ele é primordial para qualquer negócio. Eu posso ter as melhores máquinas, os melhores sistemas, mas é o ser humano, no fundo, que precisa de atenção. E essa atenção, às vezes, é deixada de lado, porque falta esse conhecimento do empresário. Falta toda uma noção mais elevada, como a gente fala. Dentro desse mercado que a gente trabalha, a gente procura sempre entregar o melhor. E, estando de acordo com o que o ser humano pensa, sente, nós acreditamos que a performance humana é ilimitada. Por isso, do nosso nome. Então, nós vemos para que o profissional atinja o melhor na sua carreira, nas suas vendas. E o líder também conduza a sua empresa de maneira ilimitada. Esse é o nosso fundamento. Então, vindo com as uvas, como a gente vê, tem toda uma combinação, você sabe melhor que nós. Então, focar mais em uvas do que em rótulos. Então, o ser humano, ele é a uva. Então, ele pode ter muito mais do que já tenha. Então, vou encaminhar esse assunto da seguinte forma. Hoje vou falar de um vinho que exatamente puxa esse, esse, jensei qua, esse know-how, de que, de alguma forma, vê um potencial em algo mais. Hoje temos aqui uma uva Malbec, tá? E temos o rótulo Dimao. A Dimao tem uma história muito interessante, desde 1885, pelo Sr. Panesoni, só que esta próxima geração está na Argentina. Carlos Arigue é um multimilionário argentino que, em 2009, penso eu, foi comprar uma área de terreno com o objetivo de implementar e construir um resort. Foi a Porto ao Garzón e, enquanto estavam a ver as potencialidades de várias áreas de terreno, em Porto ao Garzón, ele viu uma área onde, de alguma forma, foi com os amigos e os amigos de Sérgio Carlos. Tente ver nesses 2 mil hectares que tu tens, 2 hectares de planta vinha. Só para ver a capacidade do terroir, porque tem um terroir muito potencial, potencial muito grande. Ele não plantou 2 hectares, ele plantou 200 hectares. Ou seja, e daí surgiu a bodega em Garzón. Por coincidência, 70% da população da produção de animal no Uruguai, 70% é absorvida somente em Buenos Aires. Exatamente porque Carlos Arigue viu todo esse potencial humano e do terroir da localização dessa vinícola. Atualmente está em Porto ao Garzón, a 60 quilómetros do hotel de 5 estrelas, proprietário sendo Francis Malman, o grande chefe de culinária. Voltando ao vinho, temos um de malmo com uma salamandra, salamandra de fogo, que, de acordo com os rótulos que apresenta e as uvas diferenciadas, a cor da salamandra muda. Duas situações. A salamandra é um animalzinho que se adapta facilmente a novas situações, mas sempre com aquele objetivo de empreendedorismo. Di Malmo é uma região de Veneto, de Itália, onde prestaram homenagem à região para o Sr. Panazónia, que é da origem italiana dessa região de Veneto. E estamos a falar do meu Malbec. Estamos a falar do meu Malbec, essa uva ícone da Argentina, mas lá está, puxa propriedades, minerabilidade e estruturas totalmente diferenciadas das quais foram puxadas do país de origem. Bordeaux, Medoc, França. Só que, a partir do momento em que vieram para o Brasil e a América Latina, a propriedade e a estrutura do vinho alteram, atingiu o seu máximo poder na Argentina. Mas, conhecendo o vinho e conhecendo a uva, vocês vão ver que a estrutura deste Malbec no Uruguai, vão-vos puxar uma minerabilidade muito mais frutada, nunca perdendo a sua personalidade típica argentina. Estamos a falar de uma harmonização que vamos propor um prato aqui do Bistro, como temos proposto, e iremos propor a picanha invertida. Esse é um prato que nós fazemos aqui no Acarão Adega Bistro e que casa muito bem na sua harmonização, compatibilizando a estrutura da carne com uma picanha invertida e todo o seu acompanhamento. Estamos a falar de um vinho de 12 graus. Estamos a falar de uma estrutura bem interessante e imidrável. Imidrabilidade estruturada, bem equilibrada e uma personalidade única. Partimos então com os agradecimentos. Foi mais um espaço de vinho aqui na vossa estação do Luizino. Agradecemos a todos aqueles sossegues e também Marcelo Fontoura. Obrigado pela tua presença, uma vez mais, e agradecemos a confiança. Agradecemos também a nossa limitada performance humana no espaço e o carinho que fomos recebidos aqui e com toda a atenção e também recomendamos a Adega, porque somos clientes e temos realmente muita satisfação em consumir o produto, ter a harmonização e para todo o empresário que quiser atingir o potencial humano máximo da sua empresa, entre em contato conosco. Obrigado. Obrigado.